Oi gente, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma hidratação caseira para os nossos cabelos usando babosa. Vocês me pediram muito, muito, muito esse vídeo e vocês acreditam, gente, que eu nunca usei babosa no meu cabelo? Então assim, eu vou testar aqui junto com vocês, ver como que vai ficar no meu cabelo, se vai realmente hidratar muito. Vou mostrar todo o passo a passo de como fazer, como preparar a babosa, vou compartilhar tudinho mesmo com vocês. Então eu tô muito curiosa pra ver o que é que vai dar aqui. E eu fiquei pensando, nossa, várias meninas já trouxeram aqui pro YouTube hidratação caseira de babosa. E aí eu pensei em juntar tudo, sabe? Trazer pra vocês o tratamento da hidratação, né, ali da máscara. Uma finalização caseira e também o tratamento pra pele. Então eu não queria juntar tudo nesse vídeo só pra gente fazer uma rotina aí completa usando a babosa. Então se você aí já pegou a babosa da sua vizinha, você já pode fazer todos os tratamentos possíveis. E economizar um dinheiro aí com produtos caros ou até mesmo com salão de beleza. Então se o seu cabelo tá muito seco, sem vida, precisando de brilho, precisando de maciez, realmente precisando repor a água. A babosa é perfeita pra isso. Ela tem muitos nutrientes, muitas vitaminas que rejuvenescem o fio do nosso cabelo. E também rejuvenescem a nossa pele, né, ajudam a deixar a pele mais viçosa, com aquele glow natural, sabe? Dizem que ajuda também até no combate de espinhas, acne, coisas assim. Porque a babosa também tem uma ação anti-inflamatória. E é isso, eu tô muito, muito, muito empolgada pra compartilhar todo esse passo a passo com vocês. Espero muito que vocês gostem. A gente tá fazendo tudo aqui com muito carinho. Tô gravando em casa, trouxe vocês aqui pro quintal da minha casa. Então se você aí gosta de receitinhas caseiras, clica muito, muito, muito aqui no gostei. Se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos desse nosso ano todo de em abril. E me conta aqui nos comentários qual a próxima receitinha caseira que vocês querem ver aqui. Pode ser de cabelo, de pele. Vão me contando tudo aqui nos comentários que eu tô de olho. Então vamos lá. Então vamos lá, gente. A primeira coisa que eu comecei a fazer foi cortar essas laterais, né, da babosa. Essas partes que são tipo uns espinhozinhos, sabe? Eu fui cortando eles pra facilitar já logo no início. E, gente, eu tinha muita babosa aqui. Então deu bastante receitinha aí. Deu pra fazer uma rotina completa mesmo. Vocês vão ver aí no decorrer do vídeo. O próximo passo foi ir lavando a babosa com uma escova e sabão. Pra ir tirando todo aquele líquido amarelo, né, que fede bastante. Gente do céu, babosa fede demais. O que é isso? Fiquei chocada. Depois eu peguei uma bacia com água gelada. Tinha até uns gelos ali no meio. E adicionei vinagre de maçã nela. Depois eu fui picando a babosa e colocando ela dentro da água. Todo esse processo vai ajudar a tirar aquele cheirinho da babosa, tá bom? E eu deixei a babosa ali por alguns minutinhos. Acho que de 15 a 20 minutos. Depois eu tirei, coloquei uma água nova, limpinha, fria também. E adicionei a babosa ali e deixei por mais alguns minutinhos. Agora é a hora de tirar mesmo o gel da babosa. É só você cortar ela ao meio e ir retirando o gel com a faca mesmo ou com a colher. Como fica mais fácil pra você. Lembrando que tem vários vídeos aqui no YouTube de pessoas ensinando, né, esse processo de preparação da babosa, de como tirar o cheiro. Então você pode ver como vai ficar mais prático e como vai funcionar melhor pra você. Depois eu fui retirando um pouco desses pedacinhos verdes que ficaram ali no meio do gel. Deixei somente esse gel transparente mesmo. E aí, gente, o que que eu fiz? Eu taquei essa babosa no liquidificador e bati pra ela virar um gel. Só que o que aconteceu? Eu bati demais e virou uma espuma, tá bom? Vou ser bem sincera com vocês. Mas eu fui fazendo a misturinha assim do mesmo jeito e vocês vão ver que funcionou. Fica aqui comigo que vai dar tudo certo. Aí eu coloquei a babosa no meu recipiente que eu uso pra fazer receitinhas capilares. E adicionei as três colheres só da máscara de tratamento. A máscara, além de ajudar a potencializar, né, a encorpar, ela ajuda também a suavizar ainda mais o cheiro da babosa. Misturei tudo e ainda ficou com essa textura de espuma. E aí o que eu fiz foi bater essa misturinha no liquidificador e deu super certo. Porque ficou uma textura muito fácil de aplicar. Ficou uma textura de creminho mesmo. E tava muito potente porque tinha muita babosa. Então ficou aquela máscara assim, super hidratante, perfeita. Olhem como ficou a consistência. Ficou uma consistência de creme, mas ficou puxando assim, né, dando essa linha. Liga aí que vocês podem ver. E aí o restante daquela misturinha que virou tipo uma espuma, eu passei na peneira, coei. E aí funcionou. Ficou só o gelzinho ali da babosa que a gente vai usar mais tarde na nossa rotina. Então agora vamos aplicar no cabelo. Deixa eu mostrar pra vocês como estava o meu cabelo, gente. Realmente tava muito seco. Eu quis fazer num dia. Tava precisando mesmo da etapa de hidratação. Os fios estavam bem ressecados. Então eu tava bem esperançosa com essa receitinha caseira. Vamos lá. Então eu vou começar lavando o meu cabelo ali na ducha mesmo, pra gente lavar na água fria. E como a rotina é completíssima de babosa, eu usei o shampoo da Tô de Cacho de babosa. Eu sou apaixonada por essa linha. Eu já até falei dela com vocês num vídeo de favoritos. E eu passei a valorizar ainda mais essa linha depois desse vídeo, gente. Porque eu vi o tanto que dá trabalho fazer receitinha caseira com a babosa mesmo, sabe? E aí eu fui lavando o meu cabelo ali, massageando bastante a raiz, fazendo movimentos circulares. E agora vamos pra parte mais esperada, que é realmente aplicar a babosa no cabelo, né? Vamos lá. Eu fui fazendo como de costume, dividindo as mechinhas do meu cabelo. E, gente, na hora que eu comecei a aplicar, eu fiquei chocada. Porque o fio foi desmaiando muito. E realmente é muito hidratante, sabe? Eu ia sentindo que o cabelo ia ficando muito macio. Fui fazendo bastante massagem, aplicando mecha por mecha. Com muita atenção, porque como é algo que dá trabalho, né? Você prepara, a babosa, tudo ali. Eu falei, o quê? Eu quero fazer esse negócio valer a pena. Então eu fui aplicando ali, concentrando nas pontas, enfim. Lembrando que existem várias formas de usar a babosa no cabelo. Tem gente que aplica ela pura, né? Só o gel mesmo, sem bater, sem misturar nenhuma outra coisa. Mas eu achei dessa forma mais prática, mais fácil de manusear. Mas aí você vê de acordo com o que você preferir, tá bom? Você pode fazer a misturinha, a receitinha da forma que você preferir. Pronto, produto aplicado em todo o cabelo. Eu prendi ele ali, fiz um coque baixo e coloquei a touca térmica pra ajudar a potencializar o resultado. E o próximo passo é usar a babosa pra pele, gente. A babosa é um super hidratante pra nossa pele. Muitos hidratantes têm aloe vera. Então eu tava muito empolgada pra testar isso na minha pele também. Eu cortei a babosa ao meio e fui aplicando ele em toda a minha pele. E deixei agir como uma máscara mesmo. Enquanto a máscara capilar vai agindo, vai agindo também a máscara facial. Então agora vamos enxaguando essa máscara de tratamento. Enquanto eu enxaguava eu já sentia que o cabelo tava mais macio. E eu senti que o meu cabelo sugou muito o tratamento enquanto tava agindo, viu? E depois eu fui aplicando o condicionador também da linha de babosa da Tô de Cacho pra selar as cutículas. Enxaguei novamente e agora vamos pro próximo passo. A gente vai usar aquele gel que a gente coou, deixou reservado. Agora pra finalizar, o que eu fiz, gente? Peguei um pouquinho e fui aplicando de forma geral em todo o meu cabelo. E eu fui sentindo que foi dando muito brilho e deixou muito macio. Só o cheiro que eu ainda tava sentindo um pouquinho, sabe? Então é algo que me incomodou um pouco. Eu não senti que sai o cheiro 100%, mas as dicas e truques ajudam um pouco sim. E também o creme de pentear que você for escolher ajuda bastante a amenizar aí qualquer cheirinho que ainda fique ali da babosa. Eu escolhi o Crespíssimo Poderoso porque eu acho ele muito cheiroso. E também porque ele é um creme de pentear com mais óleo, gente. Então a lógica é o seguinte. Você aplica ali a babosa, né? O ativo hidratante, a aloe vera. E depois o creme de pentear que tem mais óleo vai vir selando toda essa hidratação. Então eu fui aplicando ali mecha por mecha, massageando bem e fazendo a finalização de costume. Eu também não fiz nada muito estruturado, não. Só fui massageando mesmo. Fui chacoalhando a cabeça de um lado pro outro. E pronto. O que eu senti foi que o meu cabelo já ficou com muito brilho, sabe? E aí eu quis deixar ele secar naturalmente. Não quis usar secador nem nada. E esse foi o resultado final. Mas deixa eu explicar pra vocês, gente. Tava chovendo nesse dia. Então eu finalizei o meu cabelo à tarde. Quando já era 10 horas da noite, o meu cabelo ainda não tinha secado. Tava muito úmido ainda, como vocês estão vendo aí no vídeo. E deu um pouco de frizz. Eu senti que deu frizz por causa da chuva mesmo, do clima úmido. Porque a textura tava muito macia e muito hidratada. Então vamos às minhas considerações finais. O cabelo ficou muito macio, muito brilhoso. Realmente eu senti que hidratou muito. Mas é o seguinte, gente. Eu sou uma pessoa muito prática. Eu gosto de praticidade. Ainda mais a correria do dia a dia. Então eu não sei se é aquele tratamento que eu vou fazer sempre, sabe? Porque eu gosto de ter uma máscara potente. E potencializar ela com alguma coisa caseira que seja mais prática, sabe? Então como a babosa tem que ter esse preparo. Tem que preparar o gel. Tem que retirar o gel ali, enfim. Eu acho que é algo mais trabalhoso. Que eu não vou ficar fazendo sempre. Mas eu gostei sim do resultado. Se você gostou dessa rotina completa com babosa, me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!